Legal demais! Seguimos aqui do grupo dos 13, com o pretinho dos teclados, ao lado da minha amiga Janete, presidente do Viver Sem Envelhecer, onde acontecem os eventos todos os sábados, eventos de qualidade. Vai participar mais uma vez aqui do nosso programa. Boa noite, Janete! Boa noite, Jorge! Boa noite, Alex! Boa noite a todos! Obrigada, Jorge, por esse carinho, por essa oportunidade de sempre. Agora, todos os sábados a gente sabe que tem eventos de qualidade lá em Paraíba do Sul. Com certeza, né, Jorge? A gente não pode deixar acontecer coisa ruim, porque senão a gente não está... Como é que a gente vai fazer com o nosso público? Então a gente procura sempre trazer boas músicas, a gente está sempre procurando gente nova. E no próximo dia 24, nós teremos lá o Fixa Som. É uma banda já conhecida, que todo mundo gosta. Então a gente espera o povo lá para o dia 24 com o Fixa Som. E eu quero dizer a vocês que o mês de dezembro tem muita coisa boa, mas a gente aduncia na próxima vez que se encontrar. Certo, a senhora manda aqui no programa, ela chegou aqui. Eu já falei que a senhora não é sócia, a senhora é sócia proprietária. Brincadeira! Só você, Jorge, só você. Já sabe que ela é. É, mas eu te garanto que o mês de dezembro está muito bom. Inclusive nós vamos também fazer a comemoração do final de ano. Vai ser no dia 20 de dezembro, que a gente vai fazer uma festa. Não será um jantar, é mais uma comemoração. A gente junta, combina com as pessoas, fazemos um amigo oculto. E cada um leva um prato e o clube dá a música. Então, porque fica melhor assim, que aí não tem que fazer nada, né? E lembrando que este ano foi um ano muito difícil, politicamente, financeiramente e tal. Então nós, graças a Deus, conseguimos, estamos conseguindo chegar ao final de pé, que é o mais importante. Só isso aí a gente já tem que agradecer, né? É verdade. E a gente pede a Deus que o próximo ano comece a melhorar, porque não só os clubes, né? Mas o Brasil inteiro está precisando disso, né, Jorge? Com certeza. Então vamos confiar, pedir a Deus que possa tudo começar a clarear, né? Com certeza. Janete, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço, Jorge. Um grande beijo a vocês e até qualquer hora. Se Deus quiser, fatos e imagens, você já sabe. Com o pretinho dos teclados. Quando você vem com essa cara de menina levada, Pensando besteira, me dá, um arrepio na pele, água na boca, e ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, todo homem sonha com alguém assim. Realizando minhas fantasias, para as imanias, você vem pra mim, uma leite na mesa. Uma louca na cama, a maior safadeza, você diz que me ama, me fazendo a cabeça. Coquitão de loucura, coquitão de loucura, quando você começa, ninguém mais te segura. E mexe, quem mexe, se encosta, se encosta, se abre, se mostra pra mim. Me agarra, me arranha, me arranha, me lanha, não muda que eu quero você, sempre assim. Quando você vem com essa cara de menina levada, pensando besteira, me dá, um arrepio na pele, E me dá, um arrepio na pele, água na boca, e ficar com você. Você não tem um pingo de vergonha, todo homem sonha com alguém assim. Realizando minha fantasia Tadas e manias Você vem pra mim Uma leite na mesa Uma louca na cama A maior safadeza Você diz que me ama E fazendo a cabeça Coquitel de loucura Quando você começa Ninguém mais te segura E mexe, remexe Se encosta, se mosca Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me arranha, me lanha Não muda que eu quero você Sempre assim E mexe, remexe Se encosta, se encosta Se abre, se mostra pra mim Me agarra, me arranha, me lanha Não muda que eu quero você Sempre assim Tem certas coisas Que é muito perigosa Situações são tanto quanto escandalosas Mas às vezes falha até correr o risco A vida é pra viver Se de repente a gente encontra alguém na rua Pode acabar até envergonhando a lua Num desses lances muito loucos que acabam Num quarto de motel Às vezes basta a porta aberta no banheiro Uma tremenda brincadeira no churri Às vezes basta uma pergunta embaraçosa Pra gente confessar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Nas mãos de um garçom? Eu e você Assim ao som de um bolero Vá lá, pra cá Do jeito que eu quero Vem cá, me traz Que eu sei aonde vai chegar E o corpo quer Assim, assim coladinho Tá lá, pra cá Do nosso jeitinho Vem cá, me faz Me traz Me deixa acontecer O que importa O que eles vão pensar de mim Eu quero mais comer o fruto até o fim Eu e você A dois A três Escancarando de vez Agora eu estou ao lado da rainha do grupo dos três Minha amiga Lídia, tudo bem Lídia? Tudo bem Bom Lídia, você é a rainha Vai em todas as mesas Cumprimenta todo mundo É bacana isso, né? É muito bacana É E você gosta Eu gosto Agora você já Frequentava os bairros Sempre gostou de dançar Sempre gostei Sempre gostei Viagem pra fora também Agora você como rainha Não pode voltar a cumprimentar A recepcionar E até depois também vou cumprimentar Ah, com certeza, com certeza Agora é bacana aqui o grupo dos três Porque a gente está sempre com a música boa Um ambiente bom, né Lídia? É, muito bom Nossa, eu adoro aqui É Já dançou muito hoje Lídia? Já dançou? Já, já Já Toda hora tem um Chama pra dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar É muito bom, né? É maravilhoso É maravilhoso E é muito importante Que as pessoas que estão assistindo Venham também pra curtir o baile Sim, venham pra curtir o baile O grupo dos três é muito bom Aqui rainha Tudo de bom Um prazer mais uma vez Prazer todo meu Tá bom, boa noite Boa noite Valeu, rainha ali de Aquilo, Fatos e Imagens As vezes basta a porta aberta do banheiro Uma tremenda brincadeira do chuveiro As vezes basta uma pergunta embaraçosa Pra gente conversar Quem é que nunca recebeu uma cantada? Quem é que nunca respondeu no mesmo tom? Quem é que nunca recebeu um bilhetinho Nas mãos de um garçom Eu e você Assim Ao som de um bolero Pra lá Pra cá Do jeito que eu quero Vem cá Me dá Que eu sei aonde vai chegar Se o corpo quer Assim Assim Coladinho Pra lá Pra cá Do nosso jeitinho Vem cá Me traz Me faz Me deixa acontecer O que importa o que eles vão pensar de mim Eu quero mais comer o fruto até o fim Eu e você Eu e você A dois A três Escancarando de vez Solamente uma vez Solamente uma vez Nada mais E nada mais E nada mais É a luz É a luz E total Renunciação E quando esse milagro realiza É prodício de amar a ti Ai Ai Campanas e festas Que cantam É meu coração Uma vez Nada mais Se entrega em alma Uma 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 Doce Uma 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 Béssame 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 Connell Béssame Béssame pouch Que tenho medo a perderte, perderte depois Bésame, bésame muito Como se foi nessa noite, a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo a perderte, perderte depois Quero te metem muito cerca Mirar em teus olhos, desci junto a ti Lembras que talvez manhã, eu restarei lejos, muito lejos de ti Pa, 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 ra Pa, pa, ra, 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 ra Pa, 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 ra, pa, ra, pa, ra, pa, ra, pa, ra, pa, ra Quero ver nele tá muito cerca Mirar em tus olhos, ver-te junto a ti Lembras que talvez manhã Eu restarei lejos, olhemos de ti Bê-same, bê-same muito Como se foi dessa noite, a última vez Bê-same, bê-same muito Que tenho medo a perderte, perderte de suez Que tenho medo a perderte Perderte de suez Que tenho medo a perderte Perderte de suez Valeu! E agora Paulo, boa noite Boa noite Jorge Bom, vocês estão presentes sempre em Três Rios e região? Sim, Três Rios e região Bom, sempre trazendo um grupo bacana lá de Petrópolis? Isso aí, e às vezes indo para outras cidades Isso, Rio, São Gonçalo, direto até Ina Bona também E aqui, mais aqui para Três Rios? Aqui a Três Rios é uma cidade aconchegante Vocês, obviamente, estão sempre curtindo Já fui rainha aqui dos 13? Já fui rainha dos 13, né? Muito bem recebida pelo pessoal daqui E no Entre Reis também Inclusive vai ter meu aniversário agora já 2 de dezembro Posso falar? Ótimo, claro Dia 2 de dezembro Eu gostaria de estar convidando a todos Mas é a todos, tá? As pessoas que frequentam os clubes Os músicos também Que não vão ter evento nesse dia Eu gostaria que pudesse estar lá compartilhando com a gente Será um almoço dançante Com o músico Claudio Fontela Durante o dia E à noite com Naldinho Rodrigues Lá no Entre Reis No dia 2 de dezembro, tá? Início, início? Início, 12 horas Quem não quiser ir para almoçar Poderá chegar às 14 horas Que dá início ao primeiro baile, né? E com certeza será um grande baile nesse dia Os dois Agora, Paulo Quantas pessoas hoje estão com vocês aqui em Três? Então, 12 Total com eu e ela, 14 14 pessoas Agora, normalmente, vem grupo com vocês? Vem, vem maiores Vem com 3 carros, 4 carros, entendeu? A chuva, às vezes, atrapalha um pouco Para nossos clientes, para Três Rios, não Pessoal gosta Pessoal gosta Para o Rio, não tem medo Para cá, não É, que legal A cara aqui é tranquilo É verdade Então, é bom lembrar o telefone das pessoas que estão em casa De repente, queiram passear em algum outro clube O telefone de contato de vocês? O telefone na minha casa é 22457009 E tem o telefone da minha esposa, que é 999-131754 DDD24 É só ligar É só ligar Que nós estamos carregando as pessoas Tá certo Muito obrigado Obrigada, Jorge Agradeço você também E vê se está lá dia 2 com a gente Com certeza Vamos fazer todo o possível, meu amigo E uma hora, Jorge Vê se tu vai lá embaixo no Rio com a gente Vai lá Eu almoço na casa E vê se vai lá embaixo Marcião pra gente Valeu, um abraço, gente O baile vai correndo solto a noite inteira Começa cedo, não tem hora pra acabar Gente dançando só pelo prazer da dança E outro só pelo prazer de se abraçar Quanta alegria Tá no rosto dessa gente Esquece tudo Não vê o tempo passar Quem já chegou Aperta o passo dessa dança Quem não chegou Aperta o passo pra chegar Tem muita gente olhando longe Alguém que ama Há muito tempo Nunca pude lhe falar Irá pra dança É pra constante a noite inteira Depois do baile Tão falando em se casar O sol nadando O andandeiro continua O baile é cá E não para de tocar À madrugada O sanfoneiro toca forte O baile esquenta O povo começa a cantar Ai, 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 ai A madrugada Que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada Que passou não volta mais Muita gente olhando longe Alguém que ama Há muito tempo Nunca pude lhe falar Irá pra dança Irá pra dança É pra constante a noite inteira Depois do baile Tão falando em se casar O sol nascer O sanfoneiro continua O baile acaba Ele não para de tocar Sai pela porta Sai pela porta Todo mundo vai seguindo E pela estrada O povo começa a cantar Ai, 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 ai A madrugada A madrugada Que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, 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 ai A madrugada Que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada Que passou não volta mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai A madrugada Que passou não volta mais Bora, gay, tê Ei, sonar demais Abraço com a galera de casa Basta o simbagem É o bailão Fletinho dos teclados Estou fascinado por você, menina Estou querendo sentir teu calor Seu gentil negro me deixou agarrar Quero um pouquinho desse teu calor Quero ser seu nome Ser seu bem amado Seu namorado Também quero ser Serei estrago desse teu capricho E verei somente pra amar você Quero ser seu nome Ser seu bem amado Seu namorado Também quero ser Serei estrago desse teu capricho E verei somente pra amar você Estou fascinado por você, menina Estou querendo sentir teu calor Seu gentil negro me deixou agarrar Quero um pouquinho desse teu calor Quero ser seu nome Ser seu bem amado Seu namorado Também quero ser Terei estrago desse teu capricho E verei somente pra amar você Quero ser seu nome Ser seu bem amado Seu namorado Também quero ser Terei escravo desse teu capricho E verei somente pra amar você Quero ser seu dono, ser seu bem amado Seu namorado também quero ser Terei escravo desse teu capricho E verei somente pra amar você Às vezes me pego sozinho pensando em você Bate a saudade no peito querendo te ver Saio frente a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o teu rosto em outra mulher Mas nada que tenha igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? E não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração As vezes me pego sozinho pensando em você As vezes me pego sozinho pensando em você Bate a saudade no peito E não vi por onde andei Saio frente a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o teu rosto em outra mulher Mas nada que veja igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois O cheiro que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Nem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Cadê você? E não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de coração Onde caça, onde fora Se for a saudade manda embora Eu agora Diga que a felicidade Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Eu agora estou vivendo O amor que pedindo a Deus Ela entrou na minha vida Completou os sonhos meus Obrigada na janela Até janeiro Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Onde caça, onde fora Se for a saudade manda embora Eu agora Diga que a felicidade Diga que a felicidade Pois a solidão tá fora Pois a solidão pra fora Ou de casa ou de fora Se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida Com o meu sonho, os meus Depois que ela chegou Nesta casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo Ou de casa, ou de fora Valeu, beleza, obrigado, obrigado, Lana Obrigado a todos vocês Prazer de estar aqui mais uma vez no Grupo dos Treze